A Prefeitura de Barra do Rocha está iniciando uma força tarefa para o patrulhamento de mais de 70 quilômetros de estradas vicinais. O prefeito Dr. José Luiz se reuniu com vários secretários para começar este grande trabalho. Vamos conferir. O povo de Barra do Rocha, com muita coragem, com muita alegria, nós estamos anunciando hoje a força tarefa para consertar as estradas da zona rural, principalmente após as tragédias das enchentes. Nós vamos fazer 70 quilômetros de estrada na zona rural para facilitar o transporte público, escolar e os comendos dos produtos. Passa a palavra agora para o nosso secretário de infraestrutura, Antônio Santana, que vai detalhar um pouco essa ação. Desde já eu quero agradecer a toda a comunidade rural por ter nos suportado no momento mais difícil de começar a patrulhar a estrada da zona rural para levar o melhor serviço escolar e o melhor serviço de escoação de produção agrícola do município. Desde já declaro a minha equipe junto para construir e repartimentar a estrada vicinais da zona rural. Obrigado.